Música Não há nada como descansar na nossa casinha depois de um longo dia de trabalho no escritório Música Tu aí? Coelho? Sim, tu. Queres descansar em casa depois de um dia de trabalho, mas não consegues escapar ao barulho da grande cidade? Ah, sim. Então por que não desfrutar da paz e do sossego do campo? A melodia do espaço. A torreira do sol, o vento a soprar por entre as árvores, as horas de descontração, o ar fresco das montanhas. Ah, toda a tranquilidade campestre. Mas onde é que será o parque? Eu não! Ah, eu não! Uhul! 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 Agora aqui está bom. Falta aqui qualquer coisa? É claro, o meu rádio! Aos escoltadores? O meu jornal! Anda cá, pequeno pesquim! O... Teatro Radiofónico de Suspense Deixámos o nosso herói à mercê de um selvagem comedor de ovos O leão da montanha O animal sedento de sangue segue o passo a passo Está cada vez mais próximo da sua presa O nosso despreocupado herói, contente, desconhece ainda o perigo iminente O que será iminente? O animal baixas atrás dele e posiciona-se pronto para atacar Cuidado, cuidado, ele está mesmo atrás de ti Olá Uh-oh Falta de pilhas Ai de me Razerba Oh 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 O meu rádio! Onde está o meu rádio? Tu ouviste o meu rádio? Quer descansar? Depois de um dia de trabalho, não consegue fugir do barulho. Já chega! Vou voltar ao tranquilo barulho da cidade.